Alô, fulano, tamo junto! Aí você imagina que o fulano tá curtindo o show do cara. E a música é daquele determinado artista que tá se apresentando. Entendeu? Então a negada tem essas mutretas tudinho, não forró. E assim, cara, eu posso dizer a você por A mais B. Que assim, mas assim, não é um negócio de eu não tenho medo. Entendeu? Eu tenho respeito. Medo não. Tenho respeito. E mais uma vez... É porque você conhece, sabe... E mais uma vez, e mais uma vez, assim... Agora eu vou ser um pouquinho mais gaiato. Como eu falei, eu sou cearense. Se me botar lá... Se me botar lá, naquele canto, pode ter certeza. Que a gente vai tirar a onda. Entendeu? Porque eu sou tímido. Verdade, eu sou tímido. Sou na minha, tranquilo. Mas, macho... Eu vi esse time aí no meio do povo... Macho, se colocar... Se me colocar lá, naquele canto lá, eu se pôo canta. Tá entendendo? Porque a gente imagina o que a galera gosta, como é que é pra ser. Só que a negada, ah, não vai deixar, não. Não vai deixar, não. A negada, ah, daí... Mas aí vamos devagarzinho. Porque quem diz é o povo. Não adianta. Eu falo sempre, ó, cara... Eu não quero que minha música seja tocada por ninguém. Não tenho interesse. Eu quero que minha música seja escutada pelo público. Entendeu? Porque, às vezes, você fica naquela. O cara, quando vem pegar a sua música, primeiro que o cara quer viajar na onda. Ponto um. Não pega a sua música porque quer te ajudar. Não. Pega a sua música porque quer viajar na onda da sua música. Aí, manda um alô safado pra você, como se você estivesse curtindo a festa dele. Entendeu? Não é aquele alô. Essa música aqui é do fulano. Não. Alô, fulano! Tamo junto! Aí você imagina que o fulano tá curtindo o show do cara. E a música é daquele determinado artista que tá se apresentando. Entendeu? Então, a negada tem essas mutretas tudinho. Não fala, ó... Nunca vão colocar a música porque acha você... A não ser que você seja do escritório. Né? Que é pra fortalecer. Que não tá errado também. Não tá errado. Tem que se ajudar. Tem que se fortalecer. Mas essa ideia aí... A minha música, a minha meta é a seguinte, cara. Eu quero ser escutado pelas pessoas. O meu alvo é o público. É, mas... O meu alvo é o público. O meu alvo... É, meu alvo não é negócio de artista, artista. Não. Meu negócio é o público. É a galera que escuta. É a galera que tá no YouTube. É a galera que tá no Spotify. É a galera que dá... A gente tá falando de audiência. A audiência vem do público. Dessas pessoas. Entendeu? Então, eu sou voltado e o meu som é voltado pra essas pessoas. Você pode ter tudo isso. Ah, você pode ter a parceria dos grandes escritórios de Fortaleza. Você pode estar com os maiores empresários, a maior produtora. E tu... Não, eu tô no meio, eu entro em todo canto, todo mundo... Mas não tem a música. É, a negada fala, a negada fala, e fulano? Mas trouxeram fulano, fulano tá em sucesso. Beleza, e fala dos quatro que trouxeram que não deu certo também. Né? Ninguém fala. Porque aí tem que ser... Porque, assim, a gente vê muitos anúncios, assim, rapaz, fulano de tal entrou no escritório tal. Massa! Show! É, é uma estrutura, é um ali, um suporte foda. É. Mas se não tiver a música com o povo, não é nada mais. E o contrário, o contrário acontece. Quando o povo quer, você acerta a música e a música tá na boca do povo, os caras são obrigados a botar nos cantos, porque o povo quer, o povo tá pedindo. Isso, justamente. E se não botar, você mesmo faz seu negócio e acabou. É provado por A mais B, o próprio Nadson aí, né, cara? Que, tipo assim, o cara com... Ele vai lançar um DVD agora, que é com músicas dele mesmo. Mas até então era um cara que dominava o repertório. Fulano lá, gravava a música, não dava certo. O Nadson vinha, colocava no repertório e dava certo. Entendeu? Estourou com música do Tuto. Estourou com isso. Imagina, macho, tu sabe como é o Ceará. Aí entrava a rocha no Ceará, macho. Imagina aí, macho. É embaçado. Porque o povo... É, o povo gostou. É, o cara é expocrata, irmão. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você pra se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha. Aqui em cima, você assiste o episódio completo. Desse lado aqui, você assiste outro corte. E aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa É Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu! Valeu!